O governão que é representante do Conselho Municipal de Saúde, acho que ele está mal informado. Cada vereador aqui tem rede social, tem Facebook, tem Instagram. Cada vereador aqui divulga o seu trabalho. E nós temos também a rede social da Câmara. Se vossa senhorinha se der o direito de uma hora que é muito ocupada, eu creio que seja muito ocupada, está muito preocupada com a saúde do município. Mas se vossa senhorinha se tirar uma horinha para acessar as redes sociais de cada vereador e da Câmara, vossa senhorinha vai ver que aqui nós trabalhamos. Aqui não vamos com lero, não. Nem ninguém está fazendo política partidária, não. Nós estamos cobrando para o bem da nossa população. E é lamentável a gente ouvir da própria vossa senhorinha que nós estamos aqui fazendo política partidária e mandando a gente mostrar o nosso trabalho. Mas, do céu, meu senhor, eu ainda não vi qualquer fiscalização que o senhor fez, qualquer cobrança que o senhor fez como presidente do conselho, porque o meu trabalho eu faço, o meu trabalho eu divulgo, o meu trabalho é a Câmara de Vosso. Agora eu não admito que o senhor chega aqui para mandar a gente mostrar o nosso trabalho. E aí fica claro... Ser a favor do governo não é babar, não. Que o pior é o babão de governo. Porque aí não deixa o governo trabalhar. O governo acha que está tudo 100% se ilude enquanto não está. Então essa casa exige respeito. A variadora dela é de França, faz o seu trabalho e mostra o seu trabalho. Eu não admito que o senhor chega aqui para mandar a gente mostrar o nosso trabalho e não fazer com incapacidade. Faz até vergonha, né? Faz até vergonha.